Representantes das instituições federais de educação do Estado se reuniram com representantes da bancada federal parlamentar do Rio Grande do Norte para tratar dos bloqueios na educação. Na reunião foram discutidos os impactos que os cortes representam na educação e na economia do Estado. O que somos e o que fazemos é muito importante dizer à sociedade, mas dizer também que se esse bloqueio realmente se efetivar como corte, nós teremos uma possível inviabilidade da formação, dessa formação, desses trabalhos que nós fazemos de produção, de formação de recursos humanos. Nós vamos ter um impacto também, portanto, no desenvolvimento dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, empreendedorismo, inovação, com operações diversas que nós temos Brasil afora, inclusive no nível de ministérios, mas nós vamos ter também um impacto bastante severo do ponto de vista social e econômico do nosso Estado. É inviabilizar por quê? Porque se nós precisamos dos recursos para manter a instituição funcionando e esses recursos não são suficientes para terminar o ano, você inviabiliza. Inviabiliza aulas de laboratório, inviabiliza aulas práticas. Por quê? Porque se, por um lado, a assistência estudantil foi preservada e eu tenho dinheiro para o que o aluno possa ter as suas despesas durante a aula prática, eu posso não ter dinheiro para o combustível. Isso é o que estou falando de viabilizar. Então, essas questões todas são prementes do ponto de vista do nosso orçamento que, evidentemente, esperamos que isso se reverta de alguma forma. Diante do risco de inviabilização das atividades institucionais para o próximo semestre, os pontos mostrados na reunião levam em consideração o que já estava previsto para o orçamento de 2019. A expectativa é que a bancada federal consiga estabelecer um diálogo com o Ministério da Educação para que se encontre uma saída para o impasse. A bancada federal tem sido majoritariamente sensível. A gente sabe a importância que essas instituições são para o estado do Rio Grande do Norte, o IFRN com seu ensino técnico, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFESA. São alunos que, muitos deles, vêm de um ambiente familiar de baixa renda e eles têm a sua ascensão social nessas instituições. E, literalmente, a evasão dessas instituições são menores. Essas pessoas são importantes para o estado do Rio Grande do Norte porque são mão de obra qualificada, mão de obra técnica para poder realmente ocupar espaços e fazer com que o nosso estado cresça. Na reunião, os reitores, a reitora da UFRN, os reitores da UFESA e dos IFRN apresentaram a nós, da bancada federal do Rio Grande do Norte, um documento muito valioso com o detalhamento de qual será o impacto desses cortes na educação para essas instituições aqui do Rio Grande do Norte. E agora nós temos todo um trabalho de articulação para fazer, levando esse documento para o MEC, nos somando aos deputados e deputadas, senadores de outros estados que também estão sofrendo muito com os cortes e que vão articular essa mobilização para que os cortes sejam revertidos. A gente demonstra que são instituições...